Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Settlement Rising aqui no canal do Wacky, mais prazer em vocês comigo, nosso segundo episódio desse jogo maravilhoso aqui, lembrando que a gente tá na versão demo, vou deixar o link na descrição pra quem se interessar, e quem gostar do jogo, galera, cara, compra lá, porque isso vai ajudar demais os desenvolvedores, tá certo? Vem comigo! Galera, no último episódio, nós paramos justamente no ponto onde nós destruímos aqui uma toca de urso que existia nessa região, infelizmente perdemos dois villages, por sorte, eu tinha uma carta que poderia chamar mais quatro villages pra trabalhar pra gente, nós chamamos, porque senão teríamos problemas aqui pra preencher nossas vagas de trabalho, tá certo? Dito isso, pessoal, o que nós vamos fazer agora nesse episódio, né? Bom, tá faltando madeira e tá faltando pedra nesse início aqui, eu setei duas pessoas pra trabalhar aqui como mineradores, tá? Essas pessoas, elas vão coletar aqui pra mim ferro e pedra, eu vou precisar dessas duas coisas por enquanto, e enquanto elas estão fazendo isso, eu também estou pegando madeira aqui dessa floresta, Estou até adentrando demais nessa floresta aqui, parando pra pensar, e estou coletando um pouquinho de pedra nessa região aqui pra que a gente termine nossa cabana de Gaterer, depois nós temos que fazer nossa cabana de herbalista pra começar a pegar ervas e fazer remédios pra curar duas pessoas aqui que estão com resfriado, tá? Isso é bem ruim que eles tenham resfriado ali, porque isso diminui a produção deles, a produtividade, dá pra ver aqui, ó, no geral o work rate deles aqui vai cair, e além do mais, tá? Uau, 61 dias ainda pra se recuperar sem erva, e além do mais, eles correm risco de passar isso para uns pros outros, tá certo? Então, ok, vamos lá, vamos despausar aqui, vamos deixar as coisas acontecerem, e vamos tentar sobreviver aqui, tá? A gente está com 11 meses aqui de comida, tem até comida demais, ó, ele começou a reclamar por causa da, da, das roupas, que eu falei que a gente ia ter problema, lembra? Deixa eu até diminuir aqui a prioridade nessas casas. Eu vou precisar, galera, começar a fazer a nossa produção aqui, não tenho o que fazer, galera, tá? Então, vamos lá, deixa eu até acertar esses lugares aqui, vamos lá, olha só, eu quero vir aqui justamente em recursos, nós vamos precisar de dois caras inicialmente aqui. Um é o Weaver Workshop, um, dois, três, um, dois, três, pula um, certo? Weaver Workshop, a gente vai colocar ele aqui, ahem, ah, deixa eu fazer outra coisa aqui, galera, só pra marcar território, tá? O cara que eu quero aqui, 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 eu vou parar essas construções, Eu não quero construir isso aqui, eu só quero demarcar um lugar, tá? Pra que eu não faça alguma coisa aqui sem, sem pensar. Esse lugar aqui tem muito valor, esse terreno, então, por isso que a gente está fazendo isso. Porque eu vou colocar a prioridade 3 por enquanto também. Aliás, você pode ser prioridade 2 por enquanto, ok? E nós vamos colocar aqui também, pessoal, uma outra coisa que nós vamos precisar, que é a produção de Cobber, tá? Cobber, confesso que eu não me venho a tradução literal, mas é pra gente produzir justamente os nossos sapatos aqui, tá? É, sapateiro? Cobber? Talvez seja. Ah, e tá aqui o nosso Weaver que vai produzir nossas roupas. Então, o primeiro ponto aqui de produção, ele já tá marcado e está ok, né, pessoal? Só que isso aqui não é o suficiente ainda, por quê? Porque nós precisamos fazer também ferramentas, pessoal. E ferramentas, salvo engano, nós vamos fazer no Blacksmith, tá? Salvo engano, nós vamos fazer no Blacksmith. Nós vamos precisar de Iron e vamos precisar de Wood. Mas pra conseguir fazer isso, nós vamos precisar do Smelter também, onde a gente vai conseguir produzir ali nossas barras de ferro. Então, deixa... Uh, você é maior ou não? Why? Ah, cadê o Blacksmith? Também é maior. Filho da mãe. Então, vou colocar um virado pra cá. E o outro virado para o outro lado. Cadê? Blacksmith is melting. Isso não vai caber aqui, né? Não! Tá. Tá, isso é ruim. Bem ruim. Bem triste. Vou colocar você... Esse lado aqui fica ruim. Esse aqui é o caçador. Horrível colocar ali. E aqui não dá. Não! Tá, vou pensar um pouquinho aqui onde eu vou colocar, pessoal. Me dá um segundo. Ok, pessoal. Acabei escolhendo por colocar esses caras aqui, tá? Porque, querendo ou não, esses caras, eles diminuem também o Land Value. O valor do terreno. Então, achei melhor colocá-los aqui, justamente pra não intervir aqui na nossa cidade. Por enquanto é isso, né? Deixei eles trabalhando aí. Eu já coloquei aqui as ordens também. Esses caras aqui estão com prioridade maior do que o Blacksmith e o Smelter. Bem como esse cara aqui tá com a principal prioridade aqui nossa nesse momento. Deixa eu olhar as ocupações por enquanto, pessoal. Estou pensando, seriamente, em tirar uma pessoa lá do Fishery. Pra que a gente consiga trabalhar mais rapidamente aqui, pessoal. Acho que não seria uma ideia. A gente tá produzindo muito peixe, muita carne ali. Mas eu posso ter problemas aqui, justamente, na nossa produção. É, eventualmente eu vou ter que tirar uma pessoa de lá mesmo. Eu não quero tirar o Forrester. Nossa produção de madeira já é muito baixa. Opa! Quatro imigrantes. Eu meio que quero. Chegaram numa boa hora. Numa ótima hora, na verdade. Tá? Numa excelente hora. Low High Coats. Eu sei. A gente tá tentando lidar com isso. Tá difícil. Tá? Tenho pessoas doentes nesse momento. Pera aí. É. Baixo reserva de sapato. Eu sei também. Calma. Calma aí. Calma. Ô, meu Deus. Agora ferramentas. Calma. Todo mundo vamos acalmar. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. Essa estradinha aqui. Tá aqui nosso Gatherer. Vou colocar uma pessoa fazendo... Ô, Deus. House Shopping. Ô, Deus. Suficiente Wood. Aqui eu tenho um Gatherer. Perfeito. Vou deixar só um Gatherer por enquanto. Além do Gatherer, seria interessante... Ah, além não, né? Na verdade, isso aqui tudo foi pra fazer o Forrester. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer o Forrester. Não, perdão, pessoal. O Herbalist. Então, vamos fazer o Herbalist aqui com prioridade 1, por favor. Tá? Esse cara aqui é a principal prioridade agora, galera. Calma. Não, não. Não. What? Não. Aqui. Por favor. Eles estão pegando pedra aqui. Por enquanto, tá tranquilo. A gente tá sem madeira. Estamos ficando sem ferramenta. Ficar sem ferramenta é muito ruim. Vai tirar muito o Work Rate deles. Mas pelo menos temos pessoas agora trabalhando, né? Pelo menos temos pessoas agora trabalhando. Então, menos mal. Não preciso me preocupar com isso, assim, exatamente. Ainda. Talvez. Maybe. Ela que tá com 10... Falta só 10 Stones ali pra enterrar a galera, né? Ah, na verdade, já era, né? A galera acabou sumindo e eu não enterrei eles e isso diminuiu aqui a minha... O meu Overhaul Happiness. Isso é bem ruim. Mas tudo bem. Ok. Vamos devagar, galera. Agora tá faltando pedra. Bom, tá faltando muita coisa, né? Eu tava parando pra pensar aqui, galera. Parece que tá faltando muita coisa, tá? Não sei se é só impressão minha. Ah, eu quero ver aqui. A gente tem Iron. Cadê? Iron War, pelo menos. Onde que deveria ficar? Ok. Vamos ver o que a gente produziu. A gente vai ter mais produção de berries, mais produção de shoes ou 200 eggs. Tá. Eu quero mais produção de shoes. Eu acho. Não é má ideia. Não é má ideia. Eu quero ver aqui, pessoal. O que que nós temos? Ah, tem algumas coisas estragando aqui. Isso é ruim. Tá. Ok. Entendi. O que a gente tá produzindo? Clothes. A gente ainda não tá produzindo. Firewood nós temos ali. Temos Stonewood. Tem Iron Ore. Não muito, mas tem alguma coisa. Seis Iron Ores. Não é muito, mas é alguma coisa. Tem bastante Animal Hide aqui também. Ok. A gente não tá consumindo Animal Hide ainda. Ok. 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 Beleza. Aqui nós temos agora justamente a nossa caça aqui ao... As ervas, né? Pra fazer remédios. Isso aqui já vai dar uma ajuda bem grande pra gente. O que que você tá reclamando aqui? Tá. Tá só dizendo que você tá produzindo, né? Eu quero ter no máximo 100 ervas guardadas. 100 já é bastante coisa. Mas por enquanto pra gente é o suficiente. E você tá pegando todo o resto das tranqueiras aqui justamente pra trabalhar, né? Ok. Feito isso, pessoal, vamos... Ah, isso aqui agora pode até diminuir a prioridade. Não preciso ter tanta prioridade naquilo ali. Felizmente o nosso cemitério já foi. Já foi? Talvez não. Tá. A galera já tá construindo ali, né? Por que não? Ok. Cemitério feito. Cemitério feito. Eu preciso de pelo menos uma casa agora. Tá. Eu vou aumentar a prioridade disso aqui pra gente terminar essa casa. Tá. Eu realmente quero terminar essa casa aqui primeiro. Colocar até prioridade maior nela por enquanto. Daí eu quero terminar esses dois. E daí a gente vem pra cá. E a outra casa. Acho que isso tá ok, né? Temos um plano aqui. Tá tudo faltando. Pelo menos comida a galera tem. Remédios. Falta só o resto. E falta pedra também, aparentemente. Falta pedra. Vamos pegar a pedra nessa região aqui. Por enquanto. Meu forrester finalmente ele tá conseguindo plantar, né? Vou realocar isso aqui, inclusive. Pra essa região aqui. Perfeito. Por favor, trabalho nessa região aqui é melhor pra gente. Deixa o forrester estar trabalhando lá. Adoraria colocar mais pessoas no forrester, mas eu sinceramente acho que não vale a pena. É, vale a pena até vale, pessoal. O problema é que a gente não tem tanta gente assim, né? Lembrando, vai acabar de surgir aqui mais dois, quatro lugares de trabalho. E nós temos somente... Cadê? Cinco pessoas pra trabalhar. Então, já tá ruim o suficiente, né? A galera sem roupa agora. E no inverno... O bagulho vai ser louco. Cadê meus trabalhadores, por favor? Builders. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê você? Um tá aqui. O outro tá aqui. Todo mundo descansando. Pelo amor de Deus, gente. Vamos trabalhar. A gente precisa marretar aqui, ó. Calma. Alguém aqui, ó. Vem aqui, marreto aqui. Não você. Você também é importante, mas não você. Quero que vocês marretem aqui. Obrigado. Ah, o shortage, eu sei. Tô tentando... Eliminar esse problema. Foi? Não? Sim? Talvez? Maybe? Ok. Foi. Perfeito. Cara, a gente tem muita comida, tá? A gente tem muita comida agora. Eu poderia tirar um pescador, na verdade. Pegar instante de comida não adianta, eu acho. Tá. Eu vou tirar essa pessoa daqui. Diminuir isso aqui. Pronto. Ok. A gente tá com muita comida. 13 meses de comida é muita coisa. Nossa produção de comida tá super acima do que nós realmente vamos precisar. Estamos pegando o Weaver aqui. Ok, ok. Let's go. Deixa eles fazerem isso aí. Tá com prioridade 2. Você tá com 3 também. Tá trompando. Pelo menos pararam de reclamar. O cara não acredita. Oh, Deus do céu. Qual o problema? Alguém constrói, por favor. Coloca mais um construtor, vai. As pessoas não estão construindo o suficiente, pessoal. Todo mundo descansando agora. Ok. Vamos esperar. Nosso amigo construtor resolveu vir aqui. Terminou nossa produção. Uma pessoa já foi alocada imediatamente. E vai começar a produzir aqui nossas roupas, né? Isso aqui tá ok. Eu não quero ter mais do que 25 roupas no nosso estoque por enquanto. A gente precisa produzir aqui também um cabler. É justamente onde nós vamos fazer as... Os sapatos, né? Vamos esperar ele produzir aqui, ó. Subindo. Tá vendo que os numerozinhos lá eles vão aumentando aqui, pessoal? Esse cara aqui deve ser novo na construção, não é? O pior que não. Ele é bom na construção. Ele só constrói lento mesmo. Ok. Ok. Perfeito. Tá construído aí. A gente não quer ter mais do que 25 sapatos também. Sapatos vêm sempre de cor. Perfeito. Ok. Feito isso, galera. O que nós vamos fazer? Vamos usar aqui justamente o nosso... O nosso sapato aqui, né? Nossa carta de sapato. Confirma. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Muito bom. Agora falta todo o resto. Ferramentas ainda são um problema, né? Temos sapatos, temos roupas. Temos outras coisas ali. Mas faltam ferramentas, né? A galera tá vindo colocar coisa aqui. Tem pessoas resfriadas. Não deveria ter porque eu tenho ervas medicinais agora, certo? Inclusive, eu tenho um remédio aqui em algum lugar. Em algum lugar aí. E esse... Esse Gatery aqui, ele tá pegando tudo que ele tem que pegar, certo? Aqui são... O que? Mushrooms. Green source. E tem erva medicinal aqui atrás, né? É. Tá ok. Por enquanto tá ok. Em teoria, a gente consegue, né? Somos capazes de produzir... Somos capazes de produzir ali remédios. Ok. Tô bem preocupado com a nossa madeira, pra ser muito sincero. Bem preocupado com a quantidade de madeira que a gente tá produzindo. Por enquanto a gente tá segurando, mas tá complicado. Estão construindo aqui nossa casa? Não ainda tá. Tá, eu vou colocar isso aqui como prioridade agora. Por favor. Temos prioridade na construção daquilo ali. Tá faltando fibra aqui. Tá. Vai ficar faltando, né? Por um tempo. A gente não vai ter fibra aqui por um bom... Olha o cara arrastando a caça, é muito legal. Ok, pessoal. O que que acontece, né? O que que nós não vamos conseguir fazer aqui, porque nós estamos na versão de demo. Justamente, Salmio, Tenery e Brewing. Que tá tudo sobre desenvolvimento. E Cropfields nós vamos precisar de um Compost Yard. Compost Yard? E você... Eu preciso comprar alguma... Algum... Algum animal, aparentemente. Tá. Confesso que eu não me lembro onde está o Compost Yard. Deixa eu procurar aqui, pessoal. Me dá um segundo. Pessoal, más notícias, tá? Nós vamos precisar de carvão. Sem carvão, a gente não faz nada aqui. Então... Não adiantou fazer o Smelter sem o... Nosso amigo... Charcoal Kian aqui. Isso aqui é um problema que nós vamos resolver agora, se tudo der certo. Vou colocar esse cara aqui mesmo. Acho que tá ok. E vou colocar a prioridade máxima nele. Sem ele, a gente não consegue fazer isso aqui. E sem aquilo ali, a gente não consegue fazer mais nada. É... É isso. E eu preciso de pedra. Yay! Pedra, iris. Pega essas pedras aqui. Pedras, pedras, pedras. Vamos pegar todas as pedras. Pronto. Ok. Peguem pedras, por favor. Madeira, gente. Até tem alguma coisa. Ah! Outra coisa importante de contar pra vocês. Chegaram mais imigrantes, tá? Então agora eu tenho mais trabalhadores aqui. Estamos mais tranquilos em relação a isso. Inclusive, eu vou até diminuir a prioridade disso aqui, mas começar a diminuir a prioridade disso aqui, mas também dá um play. Diminuir a prioridade disso aqui, dá play, diminuir a prioridade disso aqui e também dá play. Perfeito. Temos roupas, né? Não muitas, mas temos algumas roupas. E estamos produzindo também aqui, enquanto isso, pessoal, quer dizer, deveríamos estar, Não estamos porque falta carvão. Justamente nossas barras de ferro aqui, pra começarmos a produzir as nossas ferramentas, tá? Então, é isso. Vamos deixar as coisas rolando aqui, vamos ver o que acontece. Assim que nós terminarmos esses dois aqui, eu volto com vocês. Beleza, galera. Estamos terminando aqui o nosso blacksmith. A nossa fornalha já está feita. Então, daqui a pouco, nós vamos começar a produzir aqui justamente o nosso carvão. Ah, eu não sei se dá pra usar carvão nas casas pra aquecer as casas, tá? Eu não tenho certeza disso. Então, isso aí é uma das coisas que nós vamos ficar aqui de olho. Nós estamos com um problema aqui que nós temos lixo nos lugares. A gente tem que começar a pegar esse lixo lá e jogar em um lugar. Daqui a pouco, nós vamos construir um lugar pra fazer isso. Por enquanto, eu estou priorizando aqui as minhas casas, pessoal. Porque a gente tem vários cidadãos aqui sem casa. Chegaram mais pessoas aqui pra viver com a gente. Já realoquei alguns trabalhos e tudo mais. Mas, por enquanto, é isso. Eu queria dar uma olhada aqui. Coisa que faz tempo que eu não olho. Ah, nossa estoque aqui tá super ok, né? Ele tá longe de estar cheio. 13% só de capacidade. Tá tranquilo por enquanto. A gente tá pegando madeira aqui nessa região. Sempre tem que tomar cuidado, né? Por desmatar. Eu comentei isso com vocês. Tá pegando aqui devagar. Ah, nosso forest aqui tá trabalhando devagar e sempre. Mas, tá indo. Tá tentando tanto plantar quanto cortar madeira. E produzir alguma coisa de madeira ali pra gente. Nós estamos consumindo bastante madeira, tá vendo? 105 de madeira no último ano. Talvez tenha até sido mais do que isso, mas enfim. Ó, nós estamos produzindo agora nossas barras de... De ferro, tá vendo? Nosso iron aqui tá indo devagar. Nós temos, eu acho que, duas pessoas pegando pedra e pegando ferro aqui, né? Tem isso. Esse cara aqui, ele tá produzindo justamente carvão pra gente. E esse cara aqui, ele está produzindo justamente madeira. Com um iron e um carvão e uma madeira. Perdão. Produzindo ferramentas. Ele tá fazendo aqui ferramentas. Eu quero manter, por enquanto, 25 ferramentas. Isso já é mais do que o suficiente pra gente manter aqui, tá? Não precisa manter mais do que isso. Aqui tem 25 também. E barras de... De iron. Eu posso manter 30 e tal. Ótimo. Não mais do que isso também. Tá? 30 barras de iron. É sempre interessante limitar esses caras pra que a gente não consuma todos os outros recursos, tá pessoal? Pode fazer diferença pra gente no final do dia. Esse cara tá esperando o fertilizante. Ah! Sério que a gente precisa de fertilizante pra você? Tá bom. Então, vamos fazer aqui, pessoal, nesse momento, o serviço de coleta de lixo. Que é o nosso compost yard aqui. Eu, inclusive, vou fazê-lo aqui nessa região, tá? Porque ele diminui o valor do terreno. Então, a gente quer diminuir esse valor do terreno pra esse lado aqui. Vou fazer pra cá. Vou fazer pra cá. Perfeito. Ok. É isso aí. Então, dessa forma, a gente vai fazer ele aqui. A prioridade dele tá 2. Ele é o cara da construção agora. É o cara que tá... Que vai ser feito agora. A gente tá fazendo aqui todas as outras tranqueiras. É, realmente falta você. A gente começa a coletar isso aí. Vai conseguir fertilizar ali a nossa produção de madeira. E daí, de repente... Uh! Eu não tinha olhado, galera. Mas a comida aqui começou a ser um problema. Comida começou a ser um problema. Será que nossos deers ali diminuíram? Pior que não. Bom, eu já tinha colocado mais uma pessoa no getware, né? Eu acho que vou pegar mais uma pessoa aqui e colocar elas no getware. Ok? Pelo menos vamos ter berries. Imagina eu. E o problema é que eu gastei todas as minhas pessoas agora com isso, né? Tenho 3 pessoas ali somente. Yay! Vamos lá, galera. Vamos tentar construir isso aqui. Beleza, pessoal. Eu entendi uma coisa aqui, tá? Nós não estamos conseguindo produzir nossos remédios. Porque tá faltando ervas. Ervas, nós estamos em raízes medicinais nessa região aqui. Só que eu não tenho ervas. As ervas, por exemplo, estão aqui. Aqui, ó. Aqui tem erva, por exemplo. Ou mesmo nessa região aqui também tem bastante erva. Então... Ah! Eu vou ter que construir outro getware hut pra conseguir fazer isso, galera. Ah, iris ou ariris, né? Vamos lá. Getware hut. A gente vai construir... Qualquer coisa, depois a gente deleta esse cara também. Não tem problema nenhum. Poderia construir esse getware hut aqui assim. Não seria problemas. Ah! Esse lugar aqui já é mais que o suficiente pra gente trabalhar, tá? Vou construir aqui. Deixa esse cara ser construído aí. Eu tenho aqui uma pessoa agora, um coletor de lixo, tá vendo? Então, ele tá trabalhando, inclusive, ó. Ele passa ali justamente coletando o lixo nas casas. Ele leva pra aquela região. A gente vai começar a fazer fertilizante. Essa região aqui é uma região que produz fertilizante agora, tá? Conforme ele vai trabalhando. E... Ó lá. Ele pega o carrinho dele lá. Quero mostrar pra vocês, galera. É bem legal. Bem interessante também, ó. Ele vai pegar o carrinho dele. Ele vai passar... Pode confirmar os imigrantes. Tá tudo bem. Shoes. Tá. Eu prefiro ferramentas nesse caso aqui, por favor. Já usa aí. Já bota ferramentas pra todo mundo. Boa. Ó. Ele tá coletando aqui, tá vendo? Oh, crap. Aquele cara ali tá com queimadura. Esse cara aqui tá resfriado. A coisa tá feia, galera. Nosso amigo ali, eu acabei não clicando. Ok. Pronto. Ok. Esse aqui é o cara que tá trabalhando, né? Ó. Pegou ali o carrinho dele. E ele vai justamente levar, trazer essa galera pra cá. Super interessante, né? Muito legal. Tá. Deixa eu colocar três getters aqui, pelo menos. E vamos colocar esses caras. Acho que isso aqui é o máximo que a gente consegue fazer, né? Ok. Ok. Deixa esses caras coletando aqui dessas ervas. Perfeito. Nós temos três pescadores. Temos... Tá. Nossa, a produção de comida aqui tá complicada nesse momento, né? Então vamos focar um pouco aqui na produção de comida agora, pessoal. Feito isso, nós podemos justamente fazer os crop fields. Tá. E esses caras, nós vamos ter que tomar um certo cuidado aqui. Por quê? Porque é uma questão de espaço, tá, galera? É uma questão de espaço. Vou fazer eles aqui. Adoraria fazer mais um. Realmente não dá. Então vamos fazer aqui por enquanto. Fazer um crop field bem grande aqui. E boa. Vou trazer isso aqui pra cá. Tá ótimo. Conforme eu vou abrindo esse lugar, né, galera? Eu poderia pegar um cidadão assim também. E sair andando por aí e explorando, tá, galera? É uma coisa que... Geralmente eu não faço, mas daria pra fazer. Tá faltando comida aqui? O que é isso? O que tá rolando? Não tem comida? Tá só tudo. Deixa eu ver aqui. É. Poderia colocar mais uma pessoa caçando, talvez. Talvez não seja problema. Tomar muito cuidado aqui pra não... Deixar escassa a nossa comida. Deixa eu ver aqui. Minerador tá ótimo. Herbalista. Cobber. Builder. Ah, galera. Por enquanto é isso mesmo. Eu tenho seis getters pegando comida. Eu tenho mais uma pessoa caçando agora. E eu já tinha três pessoas ali pegando... Pegando peixe, né? Por enquanto é isso aí mesmo que a gente tem pra trabalhar. Talvez adicionar mais uma pessoa aqui não seja uma má ideia. Nós não estamos conseguindo produzir, tá? Direito as nossas roupas aqui do... Na velocidade que a gente precisa. Então isso é ruim. E agora a gente tá precisando de casas. E aí? Ok. A gente sabia que ia chegar esse dia, né? Oh, no. A gente vai destruir um berry bush aqui. Não é uma boa ideia. Colocar essas casas aqui. Oh, no. Espera. Errado. Sorry. Pronto. Eu quero isso aqui pra cá. Perfeito. Por enquanto tá ok. Aquela berry bush, por enquanto eu não quero destruir ela. Então deixa ela aí. Eu poderia construir casas nessa região aqui também. Não é uma ideia. Essa aqui ainda é uma boa região, tá? Deixa aí. Sendo construído, a gente tem material pra isso. Essa galera aqui já pode começar a trabalhar. Tem duas pessoas aqui pra trabalhar. Tá. Aqui. Ciclo de crop. Eu adoraria plantar grãos. Tá. Eu vou precisar ler isso aqui um pouquinho, pessoal. Me dá um segundo. Tá. Isso aqui realmente é só o ciclo, né? Que ele vai fazer de crop aqui. Bem interessante. Vou colocar o ciclo dessa forma. Eu acho que seria interessante empregar pelo menos mais uma pessoa aqui. Tá. Pelo menos mais uma pessoa. A gente não tá nem na metade ali das pessoas necessárias ali. Só que uma coisa me chama atenção, pessoal. Com o crop field, ainda falta um lugar pra gente fazer comida. Eu realmente não vi. Será que tem food production? Livestock, smoke, windmill. Ah, tudo bem. A gente não vai conseguir fazer porque nós estamos na versão demo, tá? Não vai dar pra fazer windmill e nem bakery. E seria justamente o que sairia das crop fields aqui. Ah, que pena, galera. Que pena, que pena, que pena. Mas tudo bem, né? Tá aí. Tá aí o nosso ponto. A gente não vai conseguir produzir a quantidade de comida necessária pra alimentar a nossa galera aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, galera. Espero que tenham gostado. Mais que eu apresentei vocês comigo. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Um abraço, Waka. Até a próxima. Tchau, tchau.